Brotou no meu peito uma chama de saudade, ao contrário da minha vontade. Chorei, chorei, mas qualquer um chorava, com o mortal que suportava, o que eu suportei. Chorei, mas qualquer um chorava, com o mortal que suportava, o que eu suportei. Sabe lá o que é, meu irmão, sabe lá o que é, seu moço, ver alguém que se ama e ir embora. Ter água secar no poço, a caçamba ficar de fora, acorda, ruê, pescoço, é aí que o malandro chora. Acorda, ruê, pescoço, é aí que o malandro chora. Sabe lá o que é, meu irmão, sabe lá o que é, seu moço, ver alguém que se ama e ir embora. Vamos levar de vento sem braço, alô, Serginho Miritinho. Ter água secar no poço, a caçamba ficar de fora, acorda, ruê, pescoço, é aí que o malandro chora. Acorda, ruê, pescoço, é aí que o malandro chora. Isso acontece com quem vive em desatino, vagando igual peregrino pelas ruas da ilusão. Fui nesse bloco, empunhei meu estandarte, medalhas com decorar a parte, as vitórias no meu coração. Sabe lá o que é, sabe lá o que é, sabe lá o que é, seu moço, ver alguém que se ama e ir embora. Ver água secar no poço, a caçamba ficar de fora, acorda, ruê, pescoço, é aí que o malandro chora. Acorda, ruê, pescoço, é aí que o malandro chora. Brotou no meu peito uma chama de saudade, ao contrário da minha vontade. Chorei, 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 mas qualquer um chorava, o amor topo suportava o que eu suportei. Mas eu chorei, chorei, mas qualquer um chorava Com a mortal que suportava, o que eu suportei Sabe lá o que é, meu irmão? Sabe lá o que é, seu moço? Ver alguém que se ama e mora Ver a água secar, no poço a caçamba ficar De fora acorda o rio, pescoço, é aí que o malandro chora Acorda o rio, pescoço, é aí que o malandro chora Isso acontece com quem me vem desatindo Fagando igual peregrino pelas ruas da ilusão Fui nesse bloco e punhei meu estandarte Medalhas com decorar a parte as vitórias do meu coração Fui nesse bloco e punhei meu estandarte Medalhas com decorar a parte as vitórias do meu coração Sabe lá o que é, meu irmão? Sabe lá o que é, seu moço? Esse é o moço? Ver alguém que se ama e mora Ver a água secar, no poço a caçamba ficar De fora acorda o rio, pescoço, é aí que o malandro chora Acorda o rio, pescoço, é aí que o malandro chora Sabe lá o que é, seu moço?